Então vamos dar sequência, ao salvar a macro, salva aqui também o formulário para que ele salve essas informações da macro, se você fecha ele sem salvar, a macro é perdida, então tomem cuidado aí quanto a isso. Vamos fazer aqui alguns testes, deixa eu ver o que eu tenho na minha tabela usuários, eu tenho lá um usuário teste, ok, vou abrir aqui esse meu formulário de usuários, modo formulário e vou tentar salvar um usuário teste, vou colocar uma senha aqui para ele, 123 por exemplo. Ao salvar ele vai me dar o erro, este usuário já existe, por favor escolha outro nome e vai executar aqui pedindo com que eu salve, deseja salvar as alterações feitas no design do formulário usuários, eu posso escolher salvar aí essas informações aí no design dele, já é da macro. Se eu analisar aqui, vamos fechar a tabela usuários e abrir ela novamente, ele não então, não salvou para mim aquele valor, vou aqui abrir o meu usuário, vamos aqui no modo design, vou abrir novamente ele no modo formulário, deixa eu só verificar se ele vai ficar dando aquela pergunta ali, vou tentar salvar novamente, salvar, ok. E ele está fechando ele na sequência, não seria aí interessante que ele fechasse obviamente o meu formulário, vou precisar dele aberto para que o usuário consiga aí trabalhar em cima dele, então nós vamos precisar corrigir esse primeiro problema. O outro problema é o seguinte, quando eu executo o meu formulário, vou colocar agora um valor diferente, teste 2, ok, clique em salvar, ele manda preencher o campo da senha, ok. Se eu cancelar, fechar a minha tabela usuários, abrir novamente a minha tabela usuários, eu tenho aqui o teste 2, o que eu vou fazer aqui primeiro então é vir para o modo design e falar que o nome de usuário e a senha do usuário, eles têm que ser obrigatórios, então eles são campos aí que eu preciso de ter requeridos. Aqui então, requerido, a senha por exemplo, tá não, eu vou colocar aqui sim, ok. Vamos aqui salvar, ele vai então salvar aqui, beleza. Os dados existem em violações, ok, ele fala aí que pode ser então, né, violada ali as informações. Vamos aqui fechar novamente, abrir ela, temos aí a nossa tabela teste 1 e teste 2, vamos abrir o formulário, vou colocar aqui teste 3, tentar salvar, ok. Preencho o campo senha, vou cancelar, ele vai falar que eu devo digitar um valor para o campo senha, porque ele é um valor obrigatório, ele não vai pedir, não vai permitir que eu salve essas informações, então você pode corrigir essas informações, ele não salvou o teste 3, colocando o campo requerido. Então esses dois, por exemplo, eu quero que seja um campo requerido. Agora, vamos voltar para o design do formulário, para a gente verificar aqui dentro da máquina de salvar, o porquê que ele está fechando quando ele encontra esse erro. Então é aqui, ó, dentro dessa condição, ficou faltando justamente aqui, ó, eu pedi para ele parar essa macro, né, se eu não pedir para ele parar a macro, ele vai continuar executando e lá embaixo ele fecha. Então aqui, ó, depois que ele limpar o campo aí e jogar o cursor, ele para a macro, fecha, salva o formulário em si, para ele não dar esse problema, você pode até fechar ele e abrir novamente. Vamos aqui testar, né, então eu tenho lá o usuário teste, vou colocar uma senha para ele, 1, 2, 3, salvar, este usuário já existe, falou escolher outro nome, ok. E aí ele então continua, né, nessa minha, com essa minha informação, já vem com o cursor ali, ó, eu posso digitar então qualquer outra coisa. Vou digitar aqui um usuário, pode ser Hugo, vou marcar aqui algumas permissões para ele, nome, Hugo, sobrenome Vasconcelos. Vasconcelos, senha 1, 2, 3, salvei, tabela usuários, beleza, eu tenho ele salvo ali acima, ó, e as informações então foram marcadas. Esses campos aqui agora já não preciso mais deles, posso excluir, não preciso mais me preocupar porque ele não vai salvar aí, né, sem que tenha pelo menos o nome ou a senha preenchida. Se tiver faltando, por exemplo, o nome aqui dele, né, o sobrenome, o nome do usuário que não pode ficar sem algumas dessas opções, como não são requeridas, eu nem posso, essas caixas de seleção vai ter vezes que tem, vai ter vezes que não tem, então não posso requerir. Mas o nome, o sobrenome, se você quiser colocar como obrigatório, pode deixar como campo requerido também aí, né, para o usuário. Não vai ter necessidade, eu não vou colocar dessa forma aí, mas requerido mesmo vai ter que ser o usuário e a senha, o resto aí não tem necessidade.